O amanhecer de quarta-feira não foi nada bom para a Rússia. Tudo indica, neste momento, que Moscou perdeu um terço de toda a sua frota naval do Mar Negro com os ataques dos últimos 23 meses de intensas batalhas com a Ucrânia. Kiev reivindicou mais uma destruição de outro navio de guerra da frota russa do Mar Negro, sendo o navio de desembarque da classe Ruputia, Cesar Kunikov, a última vítima decorrente de ataques e drones navais carregados explosivos na costa da Crimeia. Autoridades ucranianas afirmam que o navio de desembarque foi afundado no ataque noturno e as imagens disponíveis mostram que o navio virou. Um vídeo foi divulgado pela Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, que mostra elementos navais remotamente controlados atacando Cesar Kunikov da classe Ruputia, que faz parte do Projeto 775 da Marinha Russa, causando uma enorme detonação, após a qual a superestrutura é vista em chamas. A escala da explosão pode sugerir que o navio estava carregado de munições quando foi atacado, embora isto não possa ser confirmado. O vídeo da inteligência ucraniana que organizou o ataque por meio do Grupo 13 termina com o navio deitado de lado, com a superestrutura voltada para a câmera de um drone que não foi usado no ataque ou posicionado somente para observar o ataque ou os militares acharam desnecessário utilizá-lo. De acordo com um artigo de Thomas Newdick ao The Thrive, relatórios e moradores da região da Crimeia, principalmente de residentes de Yalta, Alupka e Miskor, cinco explosões foram ouvidas. Isto corresponde a uma declaração feita pelo Tenente-General Kirill Budanov, chefe da inteligência ucraniana, que disse que cinco drones navais atingiram o navio de desembarque. Ele acrescentou ainda que o navio transportava carga militar não revelada e se deslocava entre Novorossinsky, Porto Russo, para Sevastopol, Porto, na Crimeia, quando foi atingido. Ainda não há informações do local exato da explosão, mas pode ter ocorrido entre Yalta e o porto de Sevastopol pelo barulho das explosões ouvidas na cidade próxima. Como já destacado, a Direção de Inteligência afirma que a operação foi conduzida por membros das suas forças especiais, especialmente a unidade do Grupo 13, em cooperação com todos os componentes das Forças de Segurança e Defesa da Ucrânia. A Direção também afirma que o ataque foi possível graças ao United 24, uma plataforma de angarição de fundos gerida pelo gabinete do presidente ucraniano. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do canal. São mais de 70 itens exclusivos da loja. Comprovando o desenvolvimento de meios navais e estruturas modernas, remotamente controladas do país, de acordo com a Direção de Inteligência Ucraniana, o ataque foi promovido por drones de ataque marítimo Magura V-5, na costa da Crimeia, perto da cidade de Alupka. Como resultado do ataque, o César Konikov recebeu buracos críticos a bombordo e começou a afundar. O navio de desembarque anfíbio César Konikov, da classe Roputia 1 do Projeto 775, tem um deslocamento padrão de cerca de 3.800 toneladas, e foi construído para a União Soviética na Polônia em 1986, sendo usado pela Rússia durante as guerras na Geórgia e na Síria, antes de ser usado no conflito na Ucrânia. Após a Ucrânia afundar o navio César Konikov, a inteligência ucraniana interceptou uma conversa entre militares, que realizavam as buscas pelo navio no Mar Negro, com helicópteros 1008 e K-27 da Marinha Russa. Durante as buscas, o comandante de um dos helicópteros confirmou a observação de indícios do naufrágio do Konikov, dizendo, observo uma mancha oleosa, em relação aos compartimentos vazados e o seu combustível na superfície do mar, confirmando o naufrágio. No entanto, a Rússia não esperava novas perdas e sua frota naval do Mar Negro tão cedo novamente. Inclusive, esse ataque de quarta-feira, 14 de fevereiro, ocorreu apenas 13 dias após o ataque à corveta Ivanovets, em 1º de fevereiro. Vários navios e superfície não tripulados e coordenados pela unidade se dirigiram para o lago Donoslav, no oeste da Cremeia e no Mar Negro. Lá havia uma grande corveta russa de menses guiados Ivanovets da classe Tarântula III do projeto 1241 Monia. A corveta russa Ivanovets sofreu ataque letal na noite de quarta-feira, 31 de janeiro, pelo horário na região. O vídeo divulgado pela inteligência ucraniana mostrou um belo ataque complexo ao Ivanovets por várias direções, com o tenente-general e comandante da inteligência ucraniana Budanov, dizendo ter sido causado por diversos drones navais com aparelhos robóticos Magura V-5 operados pela unidade de drones do Grupo 13. De acordo com o oficial, durante a destruição do navio, foram feitos seis ataques diretos de drones navais. Ou seja, envolveu seis navios remotos. De acordo com dados preliminares, a operação de busca e salvamento conduzida pelos usos após chamada de emergência não foi bem sucedida. Como resultado dos danos, o navio desestabilizou para trás e afundou. Não está claro neste momento quantos tripulantes estavam a bordo no momento do ataque. O navio tem uma tripulação típica entre 80 e 100 pessoas. Até agora, o Ministério da Defesa Russo não comentou o incidente, embora tenha afirmado que destruiu seis drones no Mar Negro durante a noite desta quarta-feira. Ao longo da guerra, a Ucrânia aprimorou seus ativos navais remotos, forneceu superioridade em comparação às versões anteriores em todos os parâmetros, inclusive capacidade em carregar ogivas e distâncias percorridas. Por exemplo, o Magura V-5, desenvolvido na Ucrânia, tem 18 pés e comprimento, alcance de 833 quilômetros, velocidade de cruzeiro de 40 quilômetros por hora e velocidade de colisão para explosão em 80 quilômetros por hora. Possui propulsão a jato de água e um casco aerodinâmico. Sua capacidade de carga útil de até 320 quilos é realmente significativa. Tudo indica que os operadores ucranianos se comunicam com os drones via rádio Mesh com repetidor baseado em ar e também com o sistema Satcom. A Ucrânia também utiliza ataques com mísseis de longo alcance e drones aéreos para combater a frota naval do Mar Negro e obteve alguns resultados impressionantes, incluindo o fundamento do cruzador emblemático Moskivá e infligiu grandes danos a um submarino da classe Kilo. Atualmente, no entanto, os drones navais obtêm um impacto especialmente significativo e muito mais barato em favor de Kiev. E do outro lado, isso força Moscou a melhorar seus sistemas defensivos, costeiros e navais. Quanto a este último ataque, a perda de outro navio da classe Roputia e potencialmente de pelo menos parte da sua tripulação. É um duro golpe para a Rússia. Esses navios de guerra desempenham uma importante função logística entre a Crimeia e a Rússia continental e não podem ser facilmente substituídos. Mesmo que estejam disponíveis, estão efetivamente proibidos de entrar no Mar Negro vindos do Mediterrâneo, nos termos do Tratado de Montreal, sobre o qual a Turquia detém o controle dos estreitos de Bósforo e Dardanelo. Com este mais recente ataque, a Ucrânia afirma ter desativado um terço da frota russa do Mar Negro. Isso está de acordo com as alegações ucranianas da semana passada, de que tinham desativado cerca de 33% dos navios de guerra da Rússia, totalizando 24 navios desativados e um submarino. O navio de desembarque César Konikov seria o 25º navio avariado ou afundado. Agradeço a sua presença em nossas análises diárias aqui no canal. E se gostou deste vídeo, então se inscreva e ative as notificações para alavancar ainda mais o canal. E receba nossas análises sobre geopolítica e defesa 24 horas por dia. Basta entrar em nossos canais do Telegram e no WhatsApp com os links disponíveis aqui nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho